Acordo com você Dizendo que achou sua metade Faz tempo que vivemos assim Eu na distância e você fugindo de mim Preso nos carinhos errados Ainda desmonto se estou ao seu lado Confesso que vivo prezado no passado Não tenho coragem de te procurar Se ainda me ama, me mande um sinal Te ver e não tenta me fazer do mal Se olhar nos meus olhos você vai notar Que eu não deixei de te amar Acordo com você na cabeça Café vai esfriando na mesa Perdendo a graça Reclamo E ainda nego a minha vontade E você dizendo que achou sua metade Faz tempo que vivemos assim Eu na distância e você fugindo de mim Preso nos carinhos errados Ainda desmonto se estou ao seu lado Confesso que vivo prezado no passado Não tenho coragem de te procurar Se ainda me ama, me mande um sinal Te ver e não tenta me fazer do mal Se olhar nos meus olhos você vai notar Que eu não deixei de te amar Que eu não deixei de te amar Amém 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 Amém